Olá, eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros Estamos de volta depois de um bom tempo aí sem postar vídeo porque eu tava com gripe Agora estou melhor, finalmente Então vamos reagir aqui a batalha que saiu nesse meio tempo aqui Que eu tava sem postar vídeo no canal do Brutus Mano Que saiu uma batalha de rima aqui do xerife Toaster Do Garten of Bambam versus o Screech do Roblox The Door Então vamos lá, vamos conhecer aqui Se você curta já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito Antes de começar vou mandar um salve aqui para o Enaldinho Que falou assim, e aí Otávio pode mandar salve no próximo vídeo Um salve aí para o Enaldinho Enaldinho tá comentando aí no vídeo hein Um salve aqui também para o Rodrigo Abreu Que falou que a batalha tava mega épica, a verdade é a batalha tava muito sinistra A do Bambam que a gente fez react aqui no canal O último vídeo E mandar um salve aqui também para o Lourenço Arroio Que comentou nos shorts que eu postei aqui no canal Então simbora lá, vamos reagir aqui, vamos ver como que ficou Esta batalha Simbora Devorta esse YouTube Premium meu Clique no botão de se inscrever Deixa o like, compartilha e comenta para aparecer no próximo vídeo Eu lembro que eu tinha criado uma rima que era mó legal Eu já esqueci, mas eu vou lembrar Que é tipo assim ó Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal Era alguma coisa assim, e daí continuava Gostei da voz dele Eu vou pausar porque a voz dele pra mim tá muito alta e eu não estou me ouvindo muito bem A voz ficou muito boa Combinou Combinou Faz sentido O sorriso dele é macabro mesmo O bicho é terrível, porque eu sempre me assusto com ele Quando eu jogo dors Nada, pareceu ali o sapo não lava o pé Caramba, pior que o sapo não lava o pé é muito parecido com o xerife Xerife Toaster versus o sapo não lava o pé, meu Batalha Tu não é brinquedo, mas parece uma bola de gude Que caiu no lodo Que se sujou todo Por isso fica rindo e tem essa cara de bobo Se acha porque tem tentáculo também Você não pode falar do outro, né, meu Porque você também tá sempre sorrindo, né Olha lá, ele é um sorriso também Não pode falar do outro Tu passa pela cela porque é mó pequenininho Vou ter que te prender em gaiola de passarinho Você não tem tamanho, não tem graça, não tem flow Você tá sendo amassado com a minha rima, que é um show Eu jogo na privada e a descarga eu dou Caramba Tu vai pro esgoto seu bolinha de cocô Nossa, foi bom, hein Caramba, humilhou pesadamente O Scratch tá mó maluco Ele já citou tudo que é personagem aí de fora Ele tá fazendo várias referências Vários desenhos Remake, remake, meu Ele mora lá no jardim Daquele jogo chato que é muito ruim Perdeu pra mim Eu não vou perder pra uma cabeça Do nada, meu Do nada ele meteu um salpo num lavo-pé Versão Brutus Mano Isso aí que é canal de batalha, meu De atividade Já que tu saiu, estava cheio de petróleo Não vou amarelar, quem amarela é você Toda vez que alguém consegue te ver Disse que eu sou medroso, olha a hipocrisia do bobinho Quando alguém te olha, tu foge de medo rapidinho Você canta uma musiquinha de bebê E pra finalizar eu vou fazer igual você Já que tu vai ser preso, vou tentar te acalmar Com essa canção de Nina Brilha a gosma da estrelinha Que não sabe nem rima A vitória que foi minha Acabei de te amassar Brutus Mano, tava meio doido da cabeça Quando fez essa batalha aqui Não é possível O que que foi isso, meu? Noção do vídeo, se inscreve no canal Deixa o like e obrigado por assistir até o final Gente, batalha épica, hein Gostei Eu gostei principalmente da criatividade que eles tiveram aqui Pra fazer aí umas remakes das músicas Das músicas clássicas aí, né A música do sapo no lavo pé A música da estrelinha que brilha Gostei da forma como eles fizeram e inseriram ali Ficou bem legal Porque o Scratch, ele não é uma estrela Mas assim, se você pensar bem distantemente É até que ele parece E o Toastner, ele parece Um pouco o sapo no lavo pé, né? Versão assim, meio estranha Mas parece Mas gostei da criatividade, viu? Se tivesse que escolher um aqui pra vencer a batalha Eu gostei do Toastner, viu? Gostei do xerife Toastner Pra mim, ele parece que fez assim Uma esquema mais legal Mas o Scratch ali na parte do sapo no lavo pé Ficou muito bom também Os dois se saíram muito bem Dependendo ali do momento, né? Se vocês curtiram, deixa o like Se inscreva no canal Se ainda não forem inscritos E a gente se vê no próximo vídeo Ativa o sininho aí Porque agora vai sair bastante vídeo aqui no canal, viu? Vai voltar a sair Eu tinha parado um pouco Mas agora vai voltar Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau!